Eu queria partilhar um pouco com vocês na pregação dessa manhã, da nossa quinta-feira de adoração, algo que nesse mês nós estamos celebrando, nós estamos no mês de agosto e o mês de agosto é o mês vocacional e o versículo que vai ser o pano de fundo dessa nossa partilha da palavra está na segunda carta de São Pedro, no capítulo primeiro, o versículo décimo, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Diga comigo, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Mas para nós falarmos de vocação nesse tempo, nós precisamos ler os sinais dos tempos. Tentar entender o contexto que hoje a igreja está, que hoje nós cristãos estamos inseridos, o que nós temos vivido na realidade, na atualidade, sem um olhar pessimista, mas um olhar muito realista diante da situação atual. Nós vivemos um mundo que exige de nós uma resposta. E muito mais do que uma resposta, exige de nós um testemunho. Exige de nós uma vida coerente com aquilo que nós somos. O que nós somos? Cristãos. Nós somos cristãos e no mundo atual, no mundo que nós vivemos, nós precisamos dar um testemunho de coerência daquilo que verdadeiramente nós somos. Ser cristão é ser ungido, no dia do batismo nós recebemos a unção, nós recebemos as graças para vencer a tentação, nós recebemos as virtudes teologais, fé, esperança, caridade, os sete dons do Espírito Santo. Nós recebemos uma força para nós lutarmos. Lutarmos contra a corrente, como o Papa Francisco dizia na JMJ, no Rio de Janeiro, que nós temos que lutar contra a corrente. E é exatamente isso que provoca no nosso coração uma leitura de um chamado que nós temos, um chamado vocacional, uma vida vocacional, uma vida vocacionada. Vamos primeiramente olhar para aquilo que é a novidade que o Conselho Vaticano II nos trouxe. principalmente na Lumen Gentium, o Conselho Vaticano II vai fazer uma declaração que engloba todos nós e que nos provoca. Nós temos uma vocação e essa vocação é universal e ela é a santidade. Diga comigo, eu sou chamado à santidade. Nesse mundo complicado, nesse mundo confuso, nesse mundo que precisa de uma resposta, de um sinal. Eu sou chamado à santidade. Veja bem, não sei se você já ouviu falar de Mahatma Gandhi, Gandhi ele dizia, ele era um hinduísta, um líder espiritual na Índia, ele dizia que o único cristão que ele havia conhecido era Jesus Cristo. Por isso ele não tinha se tornado cristão. Porque ele não via no testemunho dos cristãos, cristianismo. Porque muitas vezes nós, como cristãos, ainda no ano 2013, depois de tantos anos que Gandhi fez essa análise e depois de tantos anos que Jesus deu a vida por nós, morrendo numa cruz, nós ainda continuamos dando contra a testemunha da realidade de ser cristão. de viver o cristianismo, de viver o amor, de viver o perdão, de viver essa reconciliação que Cristo nos indica como caminho de vivência, de viver essa tradução belíssima que o Papa Francisco tem dado da cultura do encontro, de falar de periferia, de ir aos mais fracos, aos oprimidos, aqueles que precisam ser encontrados, nem tanto numa questão de proselitismo, de tentar converter aquela pessoa para Cristo, para a igreja, mas de ser Cristo. De ter um comportamento cristão. Veja, o tempo é mal, o tempo é difícil. Se você tiver a Bíblia, eu queria que você abrisse na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4. Para nós entendermos o tempo. Paulo vai dizer que o tempo se abreviou. E verdadeiramente nós temos sentido, vivido e experimentado que o tempo se abreviou. E na abreviação do tempo nós precisamos dar uma resposta mais concreta, mais decidida e mais radical dentro dessa realidade da vocação. A santidade. Veja, primeiro Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos dias, alguns renegarão a fé e se apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas, deixando-se iludir por pessoas falsas e mentirosas, com a consciência marcada por ferro em brasa. A leitura que nós fazemos nesse tempo, e nós precisamos vivê-lo dessa maneira, é uma leitura de que nós estamos verdadeiramente nos últimos dias. Na iminência de uma manifestação gloriosa do Senhor. E mesmo se Ele não vier na nossa geração, se nós vivermos dessa maneira, nós vamos viver bem aqui nessa terra. Nós vamos fazer uma experiência maravilhosa da presença do Senhor. Nós vamos dar a resposta que o mundo precisa com o nosso testemunho. Mas Paulo vai dizer, nos últimos tempos alguns renegarão a fé. Nós temos visto concretamente isso acontecer. Aqui no Brasil ainda não existem manifestações do tipo, mas por exemplo, na Europa, nós vemos pessoas batizadas indo às paróquias, pedindo uma certidão aos paróquios. Isso os portugueses que estão me assistindo podem também testificar. Renunciando ao batismo. Eles perdem hoje uma certidão de garantia. Eu renunciei ao batismo. Eu não sou mais cristão. Eu não aceito aquilo que um dia eu recebi, claro. Eles podem até receber uma certidão. Mas o batismo imprime caráter. Ele marca a nossa alma para sempre. É indelével. Não tem como tirar. a um só batismo, a um só senhor. Mesmo no inferno. Se o camarada, desculpe usar a palavra assim. Se o camarada for para o inferno, o diabo vai ter que conviver com alguém que foi marcado pela força do batismo. É batizado. Não tem como deixar de ser. A mesma maneira, se um dia, que Deus me livre, no meu juiz particular, eu for condenado ao inferno, sacerdote para sempre. No céu ou no inferno, eu vou ser padre. Não tem como voltar. Mas, o secularismo, o laicismo, essa ideia tem se espalhado e muitos têm renegado a fé buscando doutrinas diabólicas. Se desviando daquilo que é o projeto central da nossa fé. da nossa vida. Esse projeto do amor. De um amor salvífico. De um Deus que nos salvou. Verdadeiramente de um Deus que é pessoal. De um Deus que me ama. De um Deus que me escolheu. Não fostes vós que me escolhestes. Mas fui eu que vos escolhi para que vades e produzais fruto. E o vosso fruto permaneça. O próprio Jesus já, em João, no capítulo 15, vai fazer essa afirmação. Nós não escolhemos. Foi Ele que nos escolheu. E afirmar a nossa vocação cristã nesse tempo atual é afirmar exatamente que nós precisamos fundamentar a nossa vocação e a nossa fé em Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é o marco da minha decisão, das minhas opções, da maneira que eu penso, da maneira que eu me comporto, daquilo que eu como, daquilo que eu visto, daquilo que eu assisto, daquilo que eu conecto lá na internet, Ele precisa ser o padrão da minha vida. O modelo que eu devo seguir. Mas veja, fazendo uma leitura dos tempos, vai um pouquinho mais para frente. Lá, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos continuar em Timóteo. Poderia pegar outras passagens. Mas veja, no capítulo 3, da segunda carta de Timóteo, para nós entendermos onde se insere a questão da nossa vocação cristã e do nosso chamado. Que é um chamado universal à santidade. Uma vocação universal à santidade que nesse ano da fé, onde nós celebramos a abertura do Conselho Vaticano II, nós somos chamados a contemplar. O Papa Francisco lançou a encíclica Lumen Fidei. É essa luz que ilumina a nossa fé. É essa fé que ilumina a nossa vida. É essa fé que é luz para os povos. Veja o que Paulo vai dizer. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, sacrílegas, sem coração, desumanas, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus. Tendo a aparência da piedade, mas desmentindo o seu efeito. Foge também dessa gente. Vai aconselhar o apóstolo Paulo, a Timóteo e a cada um de nós. Veja a leitura. É o que eu estou querendo te mostrar. Veja o mundo que nós estamos vivendo se não se adequa e se encaixa dentro disso que Paulo está dizendo. Se nós formos analisar cada uma dessas palavrinhas que Paulo está mostrando a Timóteo como sinal dos últimos dias, nós vamos ver e vamos até mesmo colocar o dedo na nossa consciência e falar Padre, parece diante dessa palavra que nós estamos vivendo realmente os últimos dias. É real. As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, sacrílegas. Vê se vai encaixando. Sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas desmentindo o seu efeito. Piedade daquele que vai na missa no domingo, daquele que participa de um grupo, mas que vive um ateísmo prático. Que diz quando o IBGE bate na porta que é católico, mas que lá na sociedade vive como se Deus não existisse. Que fala que é batizado, mas que não dá testemunho disso. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Um autor cristão chamado do C.S. Lewis ele vai dizer se você está procurando uma religião que te deixa no comodismo, eu não te aconselho o cristianismo. Porque a nossa vocação, o nosso chamado não é o de ficarmos acomodados a uma vidinha medíocre, mediana, mas o nosso chamado é o chamado de vivermos o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta para o seu irmão, qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? diga para ele, a sua vocação primeira, diga para ele, a sua vocação primeira é ser discípulo de Jesus Cristo. E isso significa que a sua vocação primeira de ser discípulo de Jesus Cristo é uma vocação à santidade. Você, pergunta para essa pessoa, qual é o seu nome? Precisa ser santo para honrar o chamado que Jesus Cristo te faz. Dá um sorriso para esse irmão, você fala, como é que você quer a sua imagem? Às vezes eu fico brincando com algumas pessoas que eu vejo fazendo um caminho bonito de santidade, por exemplo, eu evangelizo uns peões em um rancho aqui perto de nós e tem um deles que essa semana mesmo eu brinquei, encontrei com ele, estava sendo um cavalo, a sua imagem de santo vai ser em cima de um cavalo com um chapéu? Porque está lutando pela santidade, está buscando, está querendo viver esse chamado nesse mundo mal. Sendo discípulos de Cristo, nosso Papa emérito, vai dizer que o segmento, vai falar para nós do segmento de Cristo, o Papa Bento XVI, veja o que ele vai dizer, o segmento de Cristo oferece-se como caminho para a minha vida, segmento de Cristo não significa imitar o homem Jesus, olha o que Bento XVI está afirmando, não significa imitar o homem Jesus, uma tentativa como esta falha necessariamente seria um anacronismo, olha que palavra esquisita, anacronismo, o que é isso? Imitar o homem Jesus, somente o Cristo histórico, como alguns pregam por aí, o que é anacronismo? Alguém sabe? É algo fora do tempo, de vez em quando você vê umas pessoas que perderam um pouco do equilíbrio querendo se vestir como Jesus se vestia, coloca lá um manto, uma faixa pendurada, eu sou Jesus, está lá o Henri Cristo, eu sou e tal, é um anacronismo, é algo fora do tempo, diz o Papa Bento XVI, o nosso Papa é mérito, o segmento de Jesus Cristo não é imitar o Cristo humano, não é isso, veja bem, não é imitar o homem Jesus Cristo, e ele continua, o segmento de Cristo tem uma meta mais alta, e aqui que está o segredo, aqui que está o segredo, é a palavra minha, não é do Bento, assimilar-se a Cristo, isto é, alcançar a união com Deus, seguir a Cristo é alcançar a união com Deus, do meu coração com o coração de Deus, da minha vida com a vida de Deus, é isso que é o segmento de Cristo, vai dizer Bento XVI, estas palavras talvez sonhem mal aos ouvidos do homem moderno, mas na verdade, na realidade, todos nós temos sede do infinito, de uma liberdade infinita, de uma felicidade sem limites, toda a história das revoluções dos últimos dois séculos, só se explica dessa forma, e aí olha, algo que nós precisamos estar atentos no mundo atual, diz Bento XVI, a droga explica-se assim, por essa sede de felicidade, essa sede de infinito, essa sede de prazer, essa sede que nós temos em nós, de viver eternamente, de viver a experiência de infinito, de nos sentirmos parte dessa realidade infinita, e por isso, ele vai dizer, o poder das revoluções, aquilo que tantos revolucionários quiseram, mal se impor, até mesmo ditaduras, ele vai dizer, aquilo que hoje é mais presente na realidade atual da droga, é exatamente proveniente do desejo de uma liberdade infinita, de uma felicidade sem limites, e continua, Bento XVI, o homem não se contenta com soluções abaixo do nível da divinização, mas todos os caminhos oferecidos pela serpente, diz Bento XVI, referindo-se a Gênesis 3, que significa, pela sabedoria mundana, falham, o único caminho é a comunhão com Cristo, veja, o único caminho para nós sermos verdadeiramente aquilo que nós devemos ser, cristãos autênticos, cristãos de qualidade, não meramente uma massa, mas um povo que se torna essa grande expressão de amor, essa grande expressão da presença de Cristo, essa grande luz, este sal que salga a sociedade, ela vai se dar à medida que nós seguimos a Jesus Cristo, nessa dimensão que Bento XVI vai dizer, Ele é o único caminho, Cristo é o único caminho para essa experiência de comunhão com Deus, essa experiência de comunhão é o único caminho, é a comunhão com Cristo, realizável na vida sacramental, segmento de Cristo não é um assunto moral, mas é um tema místico, um conjunto de ação divina e de resposta da nossa parte, é um conjunto da ação divina, da graça de Deus e uma resposta nossa à ação da graça, à experiência da graça, abertura para que a graça de Deus realize em mim aquilo que Deus espera de mim, mas que não cobra, mas espera que eu seja, porque o agir segue o seja, vai dizer os filósofos, se eu sou cristão, o meu agir precisa ser cristão, se eu sou cristão, onde eu estiver inserido na sociedade, a minha vida precisa ser marcada pelo meu ser cristão, vamos para a prática, se eu vou num supermercado e o caixa me dá um troco a mais, o meu agir cristão é devolvê-lo, não é, opa, isso é providência de Deus, espera aí, e na hora que faltar, e na hora que faltar no caixa dela, no final do dia, que ela vai ter que tirar do bolso dela, que providência é essa que prejudica o outro? O agir segue o ser, por isso essa dimensão da comunhão, e aí a gente entra na realidade da vocação específica, quem aqui é casado, o seu matrimônio precisa ser marcado pelo seu ser cristão, pelo perdão, pelo diálogo, pelo recomeço, pela esperança, por acreditar, por investir, nós consagrados, a nossa vocação, canção nova, precisa seguir a nossa experiência cristã, porque senão nós somos capazes até, dentro de uma realidade vocacional, matar o outro com a indiferença, sendo que não é esse o caminho, porque, eu sou canção nova, mas eu esqueço que eu sou cristão, a minha vocação sacerdotal, específica, precisa passar por essa realidade do ser cristão, eu sou antes de padre, um cristão, Santo Agostinho vai falar isso de uma maneira belíssima, do ministério episcopal dele, recebeu a autoridade de Deus na igreja, mas eu sou batizado com os batizados, eu sou cristão com os cristãos, e o meu comportamento precisa ser esse, e o Papa Francisco tem dito, nós precisamos assumir aquilo que nós somos, o tempo que nós vivemos exige que nós sejamos verdadeiramente aquilo que nós somos exige de nós, essa resposta de você jovem que é cristão, que ainda talvez não tenha descoberto a sua vocação, às vezes pensa no matrimônio, às vezes se confunde, será que eu não sou chamado a ser padre dos rapazes, as moças a ser consagrada, ou viver numa comunidade, mas tudo bem, se um dia você descobrir a sua vocação específica, primeiramente descubra hoje, agora, que você é cristão, o resto vai ser somente um macréscimo da missão que você vai oferecer para a igreja, a sua vida consagrada, mas o principal é viver o cristianismo, é viver essa experiência da vocação cristã, todos são chamados a santidade, de uma maneira muito concreta, de uma maneira muito direta, e Bento XVI vai nos ajudar a isso, a viver e a entender esse mistério, esse mistério do nosso chamado, mas como aí entrar dentro daquilo que eu disse para você, que é o tema da minha pregação, cuidai, cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição, vai lá na segunda carta de Pedro, antes de nós lermos lá, o Beato João Paulo II nos deixou um documento espetacular para a missão, chamado Redemptorismício, e o Papa João Paulo II, ele refletindo sobre o homem moderno, número 42, ele vai dizer o seguinte, que o homem moderno acredita mais nas testemunhas do que nos mestres, veja, apesar de ser um mundo científico, mas João Paulo II vai dizer na Redemptorismício, número 42, o homem moderno acredita mais nas testemunhas do que nos mestres, ele vai dizer mais na experiência do que na doutrina, talvez se você chegar no seu ambiente de trabalho e quiser pregar a doutrina católica, já existe uma resistência com a Santa Mãe Igreja, no mundo atual, pelos posicionamentos proféticos fundamentados da doutrina da igreja, as pessoas vão resistir, mas se você apresentar a doutrina na sua vida, no seu testemunho, elas vão começar a ser fermentadas, fecundadas, o meu jeito de evangelizar, às vezes vocês me veem e eu sou meio bravo, pregação, mas no dia a dia, eu não sou aquele de ficar lá, você vai para o inferno, peraí, eu preciso mostrar com a minha vida, o que eu sou, esses dias tinha um jovem aqui, na pré-jornada, e eu fui visitar um lugar, e eu convidei para ir comigo, mas antes eu disse, olha, não, deixa eu falar uma coisa, não é prostíbulo, é nada, só, porque tem gente que começa a pensar um monte de besteira, né, não é um lugar, era uma, uma família, mas aquela família ainda não era convertida, e eu falei para ele, não se assuste quando eu chegar lá, se você ouvir alguma coisa, nossa, o que o padre está fazendo aqui, ah, se alguém lá tomar uma bebida alcoólica, eles não vão oferecer para mim, porque eles sabem que eu não bebo, mas eles ainda estão num processo de fermentação, eu disse para ele, não se assuste, ele falou, tá bom padre, aí chegamos lá, e tinha um cara bêbado, estava até agachado, nem conseguia levantar, porque mora muita gente nesse lugar, e aí, ele não é cristão, ele é muçulmano, o cara que estava bêbado, e aí eu ali vieram, me acolheram e tal, e conversamos, conversa boa e tal, e ele bêbado lá, e eu olhava, e Maria, já conhecia, aí eu falei, e todo mundo rindo, brincando assim, como que, zombando daquela situação, aí ele falou assim, padre, eu não como carne de porco, porque nós muçulmanos não comemos carne de porco, aí começou todo mundo a brincar, mas muçulmano desse jeito, aí ele tentou levantar, caiu em cima da cerca, e ele me chamou, padre, você me ajuda? Falei, ajudo, e Deus sabe, para mim, o quanto é difícil sentir cheiro de cachaça, porque Deus sabe da minha história, e de outras coisas, e aí eu abracei, ele me abraçou, eu abri o portão, falou, se eu me leva lá no meu quarto, eu levo, aí fui com ele, ali firmando, sentei na cama, ele disse, eu podia conversar com o senhor, porque o senhor é o primeiro padre que eu cheguei perto, que eu segurei na mão, eu falei, sim, pode, na mesma hora, o meu humano falou assim, mas você vai ouvir conversa de bêbado, você tem tanta coisa para fazer, ele não vai nem lembrar que você vê aqui ontem, falei, não, como que Jesus agiria nessa situação, na comunhão com o pai, e no objetivo da missão dele nessa terra, Jesus escutaria, e eu comecei a escutar, e ele começou a chorar, falar porque ele bebia, falar porque ele fazia outras coisas erradas que não cabe que eu falar, falar porque ele estava daquele jeito destruído, padre, Deus me abandonou, Alá não me ama, Alá não tem misericórdia de mim, eu falei, não, Alá te ama, com os muçulmanos, eu preciso me fazer muçulmano, aí fui explicando para ele o processo do sofrimento, da nossa história, claro, baseado no cristianismo, apesar de eu conhecer o Corão, mas, ali não cabia, fui explicando, e ele chorando, ele chorando, ele chorando, aí ele me abraçou, aí chorou, colocou a cabeça encostada no meu rosto, chorou, 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 eu falei para ele, olha irmão, a única coisa que eu posso pedir para você agora, é se você permite que o padre reze por você, nosso Deus é único, você aceita? Ele disse, claro, eu aceito, aí eu orei, pedi a Deus que tocasse no coração dele, que Deus o alcançasse, que a misericórdia de Deus se manifestasse, que ele se sentisse amado por Deus, cuidado por Deus, passou, aí vim embora, cheguei lá, e todo mundo falou, ih, você ficou ouvindo lá, porque eu demorei, meia hora, quase uma hora, para voltar onde estava o resto do pessoal, eu falei, não, eu só escutei, ele queria falar, depois, eu voltei lá, acho que quatro ou cinco dias depois, daquele dia, e aí, o pessoal que mora lá falou assim, padre, no outro dia, ele levantou falando que ele nunca tinha sentido na vida dele, o que ele estava sentindo naquele outro dia, ele falou que dormiu embriagado, e não acordou de ressaca, ele estava leve, porque um peso tinha saído da cabeça e do ombro dele, e depois ele veio me falar, depois daquele dia, eu não tomei mais cachaça, eu não sei se ele foi liberto, do álcool, mas ele está diferente, eu encontrei, eu vi essa semana, fez a barba, está se vestindo melhor, está se cuidando mais, porque é fermentação, é acolhida, vocação é isso, a vocação cristã é isso, não adianta eu ser padre, eu, está bêbado, está bom, fica lá você, eu sou o padre Roger da Canção Nova, pronto, não é dessa maneira, a vocação cristã precisa me levar ao outro, a amar, a vocação cristã não é do status, não é do business, dos aplausos, da glória, mas é a vocação da cruz, de saber abraçar, ou de saber estar sempre com os braços abertos, em qualquer circunstância, em qualquer situação, uma vez, eu estava, é, celebrando num lugar, e um, travesti, recebeu um livro meu de presente, e foi lá, pedir para eu dar um autógrafo, com maior cordialidade e amor, eu acolhi, o abracei, fui, talvez indelicado, porque eu perguntei, qual o nome que eu tenho que colocar, eu não sabia, eu não sei se eu coloco o nome, é, ah, o meu nome é, é, eu não vou falar não, não era o nome de travesti, era o nome mesmo dele, como rapaz, como homem, e eu falei, que bom, tomara que você goste do livro, abracei, acolhi, disse para ele, segue Jesus Cristo, você vai ser feliz, essa é a nossa vocação cristã, esse é o sinal que nós temos que ter, ser para essa sociedade, isso não é fazer lobby gay, eu não estava dizendo, olha, você está certo, continua assim mesmo, não, a doutrina da igreja, esse irmão sabe, porque ele me vê pregando, mas ali, se é a pessoa de Cristo, como Cristo entrou na casa de Isaqueu, como Cristo encontrou o publicano Mateus, olhou nos olhos, como Cristo não achou que ia se contaminar, com aquela mulher pega em adultério, mas olhou para ela, vai, ninguém te condenou, também não te condeno, não peques mais, a nossa vocação, hoje comporta, essa dimensão, e nós precisamos ser, para o mundo, esse grande sinal, da misericórdia, do amor, da autenticidade, de santidade, que a santidade, da minha vida, apresse o Senhor, e ele logo virá, cuidai, diz São Pedro, cuidai, cada vez mais, de confirmar, a vossa vocação, e eleição, e como nós vamos cuidar, para mim, o maior cuidado, se expressa, num termo teológico, tão bonito, que eu gosto, tensão escatológica, o que é a tensão escatológica, é uma tensão, não negativa, mas uma tensão positiva, de uma expectativa, de um Senhor, que pode voltar hoje, como diz o catecismo da igreja, porque desde a ascensão, a igreja espera, a vinda gloriosa do Senhor, que pode, diz o catecismo, acontecer, a qualquer, momento, mesmo que, não tenha, não tenha se manifestado, o iníquo, ou que todas as profecias, tenham se cumprido, a minha vocação, ela é pautada, por essa dimensão escatológica, viver, a santidade, na expectativa, da vinda gloriosa, do Senhor, viver a coerência, da minha vocação, eu não estou aqui, nessa terra, para ficar, apegado, aos bens materiais, a ficar discutindo, isso ou aquilo, de coisas materiais, dessa terra, mas, eu estou aqui, nessa terra, para dar, uma resposta, de amor, aqui na canção nova, tem um artigo, tão bonito, no nosso antigo, estatuto, Padre Jonas diz, quando eu entro, para a canção nova, eu estou disposto, a viver o frio, o calor, a fome, a sede, os incômodos, do tempo, por causa, da minha vocação, a vocação, que nós somos, chamados a viver, não é uma vocação, que fica exigindo, mas é uma resposta, de doação, não é exigência, mas é doação, não é querer receber, mas é doar-se, a vocação cristã, é exatamente, essa dinâmica, cuidar da minha vocação, é exatamente, viver isso, é viver, essa experiência, doar-se, continuamente, que belo, você que participa, de uma pastoral, doar-se, na pastoral da saúde, doar-se, nos vicentinos, doar-se, na vocação, você que é médico, de dar uma assistência, aos pobres, você que é dentista, de separar um tempo, para acolher também, os pobres, que vocação maravilhosa, e não está apegado, você que é advogado, colocar-se a serviço, daqueles que não tem como, conseguir pagar, um advogado, nas suas causas, você é onde estiver, em qualquer profissão, em qualquer situação, saber, oferecer-se, como dom, como oferta, isso é vocação, e tem muita gente, hoje, em casa, abatido, deprimido, angustiado, porque não consegue, dar um passo, de servir, vá para a igreja, vá para a paróquia, assuma uma vocação, uma pastoral, doe-se, e você que é chamado, a vocação sacerdotal, eu sei que o meu irmão, Ricardo Sá, é casado, mas deixa eu fazer, uma propagandazinha, todas as vezes, que eu encontro, um jovem, que é solteiro, e que eu brinco, e aí, você quer ser padre? aí o cara, fica meio balançado, assim, aí eu falo no ouvido dele, olha, não existe nada, nada melhor, do mundo, do que ser padre, eu tenho certeza, que o Ricardo, vai fazer propaganda, não estou dizendo, que eu sou melhor, não é isso, eu estou dando, o meu testemunho, quando ele der, o testemunho dele, de matrimônio, vai ser assim também, é bom demais, não existe nada, melhor do mundo, do que ser casado, ser feliz, ainda mais com a Lilica, porque, eu preciso expressar, eu sou feliz, de ser padre, de verdade, glória a Deus, vamos aplaudir isso, porque na igreja, nós não somos chamados, a dizer, que essa, ou aquela, a vocação, é melhor, não, cada um, tem o seu valor, mas, quando eu encontro, um jovem, eu falo, não tem nada melhor, no mundo, do que ser padre, se você quiser ser padre, você vai ser muito feliz, porque eu sou muito feliz, se for essa, a sua vocação, mas não entendo, o que o padre está dizendo, que eu só estou, jogando a rede, se for, glória a Deus, se não for, onde Deus plantar você, se é no matrimônio, você vai ser feliz, vivendo, e sendo cristão, dentro do seu matrimônio, se não for, vai ser uma bagunça, porque não vai ter perdão, não vai ter diálogo, vai ser uma guerra, vão brigar por causa de dinheiro, por causa de comida, por causa de roupa, que não foi lavado, e aí já vai, acabou, mas se for cristão, vai ter, uma visão diferente, veja, Paulo vai dizer, versículo 3, do capítulo 1, da segunda carta, o seu divino poder, ele está dizendo de Jesus Cristo, nos apresentou tudo, ou melhor, o seu divino poder, nos presenteou, com tudo o que contribui, para a vida, e para a piedade, mediante o conhecimento, daquele que nos chamou, por sua glória, e por força poderosa, por elas, foram-nos concedidos, os bens prometidos, os maiores, e mais valiosos, a fim de que vos tornasseis, participantes da natureza divina, fugindo da corrupção, que a concupiscência espalha no mundo, Pedro está dizendo, a comunidade, que estava em perseguição, entenda, é tempo de martírio, na igreja, Pedro está escrevendo, essa carta, para aqueles que estão sofrendo, mas que assumiram ser cristão, mas que lutam na sua carne, contra o pecado, ele está dizendo, vocês receberam, foram presenteados, com toda a capacidade necessária, com toda a piedade necessária, para vencerem, a corrupção, e a concupiscência, que se espalha no mundo, e Pedro continua, por isso mesmo, dedicar todo o esforço, em juntar, a vossa fé, a fortaleza, a fortaleza, ao conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, aqui ele vai falando de, virtudes, de frutos, do espírito, o conhecimento, do domínio próprio, ao domínio próprio, a constância, da constância, a piedade, a piedade, a fraternidade, a comunhão entre os irmãos, a fraternidade, o amor, se estas qualidades, existirem, e crescerem em vós, não vos deixarão, vazios, e estéreis, meu Deus, quando eu li essa palavra, me deu um choque, se nós não vivermos isso, que Paulo elenca, acima, e eu me olhei como padre, e me olhei como canção nova, a palavra é dura, vos deixarão, vazios, e estéreis, fico pensando, num padre, estéreo, num consagrado, estéreo, numa freira, estéreo, num casal, cristão, estéreo, num cristão, estéreo, vazios, e estéreis, no conhecimento, de nosso Senhor Jesus Cristo, vai ficar, na superficialidade, de uma vidinha, superficial, mas, quem delas, carece, é um milpe, um cego, esqueceu-se, de que foi purificado, dos seus pecados, de outrora, Pedro está dizendo, nós recebemos, de Deus, toda a capacidade, para vivermos, uma vida, longe da corrupção, e vencendo, a concupiscência, que age nesse mundo, sendo, plenos, de graça, e fecundos, na nossa vocação cristã, e na nossa vocação, pessoal, específica, quem delas, carece, quem não busca, a fortaleza, o domínio próprio, o conhecimento, a fé, a constância, a piedade, essas qualidades, é milpe, esqueceu-se, de que foi purificado, dos seus pecados, de outrora, por isso irmãos, cuidai cada vez mais, de confirmar, a vossa vocação, e eleição, procedendo assim, jamais, tropeçareis, jamais, caireis, se nós, nos procedermos assim, cuidar, de confirmar, e qual é a confirmação, a confirmação, é essa vida, em santidade, essa vida, no Senhor, essa vida, que Bento XVI, nos apresentou, de comunhão, com Jesus Cristo, e essa comunhão, com Cristo, não na imitação, de um Cristo histórico, mas na imitação, no segmento, verdadeiramente, de Cristo, que é a plena comunhão, com o Pai, nós vamos viver, aquilo que é o projeto, de Deus, para a nossa vida, e nós, seremos felizes, quem aqui, tem vontade de ser feliz? Levanta a mão, lá no alto, eu estou dando, para você, o segredo, da felicidade, sujeito, sujeita, eu estou dando, para você, o segredo, da felicidade, para você, não ser vazio, superficial, sabe, aquela parábola, da semente, aquela semente, que cai, na terra, no caminho, ela não produz fruto, a outra, que cai no meio, do espinho, das pedras, aquele que é entusiasmado, que pula, que grita, nossa, foi maravilhoso, lá na canção nova, passou uma semana, a palavra não produziu fruto, volta para o vazio, para a miséria de sempre, para os pecados de sempre, não muda, eu fui até me confessar, lá na canção nova, meu Deus, confessei com o padre tal, que estava lá, foi maravilhoso, a melhor confissão da minha vida, virou as costas, uma semana, voltou de novo, para os mesmos pecados, uma vida vazia, estéreo, que não produz vida, que não produz experiência, que não produz, que não gera vida, que não gera, filhos espirituais, você quer ser feliz? A felicidade está em viver, a coerência, da nossa vocação, do nosso chamado, veja, eu até separei aqui, um texto, já estou encerrando, da igreja, eu sei que as vezes, para alguns, é difícil ficar escutando, a doutrina da igreja, mas por favor, é tempo de nós, nos aprofundarmos, na doutrina da igreja, vejam que essa constituição dogmática, Lumen Gentium, vai dizer, dessa realidade, da santidade, e eu quero pedir a benção, se tem algum bispo, me assistindo agora, algum padre, consagrado, religioso, veja, esse documento, fala de uma hierarquia, de importância, de santidade, vai começar assim, os bispos, devem fazer, do seu ministério, um sublime, meio de santificação, a fim de serem modelos, para o seu rebanho, e com o seu exemplo, suscitar na igreja, uma santidade, cada vez maior, o documento, vai começar, a partir dos bispos, que são as nossas autoridades, maiores, esse caminho, de felicidade, que é a santidade, então, os bispos, vai dizer, e a lumengencio, eles precisam viver, uma santidade, cada vez maior, para provocar, nos fiéis, da sua diocese, esse desejo, de santidade, esse desejo, de coerência, esse desejo, de uma vida verdadeira, no espírito, uma vida cristã, aí ele vai dizer, para os padres, recebe, padre Roger, os presbíteros, a semelhança, da ordem dos bispos, e sempre, infiel, e generosa, cooperação, para que crescendo, no amor de Deus, e do próximo, sigam aqueles, que nos deixaram, magnífico exemplo, de santidade, a fim de alimentar, e a fervorar, a sua ação, para a alegria, de toda a igreja, de Deus, como é maravilhoso, encontrar um padre, que luta, e que vive a santidade, a comunidade é viva, é fecunda, você vê, você contempla, não esterilidade, mas fecundidade, de alegria, entusiasmo, vida nova, prazer comunitário, de estar na comunidade, na paróquia, ele consegue, juntar, essa semana, veio aqui, da nossa assessoria, de imprensa, uma entrevista, que pediram, para umas perguntas, para mim lá, e tal, e eu fui, respondi, para uma revista, para um jornal, não sei, aí tinha uma pergunta, dizendo, perguntando, qual era o meu sonho? o único sonho que eu tenho, é o sonho de Deus, é fazer a vontade de Deus, eu não tenho sonho pessoal, ai, eu quero, não sei, é chegar em tal lugar, e fazer, ai, eu quero ser bispo, eu sonho em Deus, sabe, tem gente que sonha, amém, é o seu sonho, mas, eu respondi lá, eu falei, o meu sonho é ser fiel, é fazer a vontade de Deus, eu não quero mais nada, além de ser fiel a Deus, eu não quero bens, eu não quero nome, eu não quero aplauso, eu não quero elogio, eu não quero poder, eu não quero fama, eu quero ser fiel a Deus, só isso, ah, deve ser uma resposta absurda, porque talvez, esperasse uma resposta teológica, o seu sonho, o seu sonho é, ter uma paróquia, grande, imensa, perfeita, com todos, meu sonho, é fazer a vontade de Deus, aqui na África, no Japão, na China, ou em qualquer lugar, ser fiel a Deus, no Egito, ser fiel a Deus, aonde Deus me plantar? Por quê? Essa fidelidade, é o que contagia, vai dizer, a lumengência, os diáconos, atendendo a toda espécie, de boas obras, diante dos homens, fazendo tudo, para a glória e honra de Deus, aqui incluem também, aqueles que são chamados, ao cumprimento de algum ministério, para consagrando-se, as atividades apostólicas, deem fruto em abundância, não pode haver fruto, se não há santidade, isso, o agir segue o ser, dessa maneira que Deus age, os esposos, os pais cristãos, para que na fidelidade mútua, imbuídos da doutrina cristã, e das virtudes evangélicas, eduquem a prole, que amorosamente, receberam de Deus, dando um exemplo, de amor incansável, e generoso, e edificando a comunidade, olha, que coisa maravilhosa, para os casais, vai dizer a lumengência, educar o presente, que receberam de Deus, na fé, os filhos, dando um exemplo, de amor incansável, e generoso, para edificar a comunidade, e por último, se incluem todos os fiéis, sejam quais forem as condições, tarefas, ou circunstâncias, do seu estado, para através de todas elas, receber tudo com fé, das mãos do Pai Celeste, e cooperar com a divina vontade, manifestando a todos, na própria atividade temporal, a caridade, com que Deus amou, o mundo, segura a mão, de quem está aí do seu lado, balança a mão desse irmão, diga, você acha que é pequena, a sua missão? você acha que é pequena, a sua vocação, cristã, diante de tudo, que você ouviu? você acha que o desafio, é pequeno? diga para ele, não, mas depende, de você, porque Deus, já tem, todas as graças, disponíveis, para que você viva tudo isso, basta, você, se aproximar dele, unir-se a ele em oração, viver essa comunhão, e você vai ver, que não vai existir mais vazio, mas Deus vai preencher o seu coração, e que não vai existir, esterilidade, mais fecundidade espiritual, em tudo, o que você, fizer, as pessoas, lá fora, estão esperando, você, lá no mundo, na sociedade, estão esperando, que a luz, de Deus, brilhe, através de você, cuidai, cuidai, de confirmar, a vossa vocação, e a vossa eleição, vai ficando de pé, no sermão da montanha, Jesus diz, que nós somos, o sal da terra, e a luz do mundo, eu quero terminar, com a palavra, do santo padre, o papa Francisco, para sermos, testemunhas, do evangelho, é necessário, sermos autênticos, coerentes, escute o papa Francisco, para sermos, testemunhas, do evangelho, é necessário, sermos, autênticos, coerentes, e esta, é uma outra palavra, que eu gostaria, de dizer para vocês, aqui ele está falando, para os novícios, para os seminaristas, mas para nós, autenticidade, diz Francisco, Jesus falava, tanto, contra os hipócritas, hipócritas, são aqueles, que pensam sorrateiramente, aqueles, que tem para dizer, claramente, dupla face, falar de autenticidade, aos jovens, não custa, porque os jovens, todos, tem essa vontade, de serem autênticos, de serem coerentes, e a todos vocês, ele dizia, para aqueles jovens lá, desgosta, quando encontram em nós, sacerdotes, que não são autênticos, gera desgosto, dizia o Papa, nós, queremos jovens coerentes, sejamos nós coerentes, ao contrário, o Senhor nos dirá, o mesmo que dizia, dos fariseus, ao povo de Deus, façam aquilo que dizem, mas não aquilo que fazem, coerência, e autenticidade, ele até dizia, não joguem o esporte, que nós velhos jogamos, ele dizia, para aqueles jovens, o esporte, da reclamação, tudo, é reclamação, nada, está bom, o Papa Francisco dizia, não joguem o esporte, que muitas vezes, nós velhos, estamos jogando, da murmuração, da reclamação, continuem vivendo, a autenticidade, a coerência, a alegria, e ele diz, mas vocês também, ao nosso redor, procurem seguir, este caminho, eu digo sempre, aquilo que afirmava, São Francisco de Assis, Cristo nos envia, anunciar o Evangelho, também, com a palavra, a frase, é assim, o Papa, vai dizer a frase, correta, de São Francisco, anuncie o Evangelho, sempre, e se for necessário, também, com palavras, o que quer dizer isto? pergunta o Papa, anunciar o Evangelho, com a autenticidade, da vida, com a coerência, de vida, devemos, ser autênticos, em tudo, coerentes, por esse caminho, nós faremos, aquilo que disse, São Francisco, preguemos o Evangelho, com o exemplo, e depois, com a palavra, antes de tudo, é a nossa vida, é na nossa vida, que os outros, devem poder ler, o Evangelho, cançãonovaplay.com Assine já!